Fala, rapaziada! Ó, é o gato, tá ficando doido e tá ameaçando a garena, hein, rapaziada? Tropa, já chega no like deixando o vídeo... Calma, buguei. Calma aí. Tropa, já chega no vídeo deixando o likezão, porque hoje vamos jogar aquela gameplayzinha diferenciada e vamos trocar uma ideia, hein? Hoje vamos trocar uma ideia sobre um assunto que está causando borburinho na comunidade, que é o lançamento do El Hero e tem muita gente falando que a garena tá com medo, mano. Então, bora, bora começar a partida aqui, vamos ir resenhando. Já deixa o like aí, você não deixou o like ainda, filho? Deixa o likezão aí e bora que bora pra partida, porque, mano, o bagulho tá doido, hein, tropa? Vem comigo aqui que a gente vai na resenha aqui. Bora que bora, rapaziada, ó. Partidinha começando. Vamos começar dando aquela amassada, né? Já que a gente tá começando aqui por hoje aqui, vamos caindo aqui pro lado de cá pra fazer a boa aqui, ó, e já apagar uns maluquinhos. E o seguinte, rapaziada, como vocês viram aí, tá rolando umas treta aí, El Gato, Piozinho, o pau tá quebrando, Piozinho tá até processando El Gato aí, por tá usando imagem dele no El Hero. E tem muita gente falando que El Hero vai impactar de alguma forma aí no Free Fire. Opa, já tem um doido aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa Double Vec aqui. Só tem uma. E aí, Eduardo, vou ruxar, eu vou ruxar. Aí, beleza. Apagamos aqui o primeirinho. E é o seguinte, galera. Nessa questão do lançamento do El Hero, mano, como vocês sabem, já teve muitos jogos que, de alguma forma, tentaram ameaçar aí a integridade da galera, né? Isso é, rapaziada. O que é ameaçar a integridade da galera? É algum jogo pra tirar o hype do Free Fire. Eu vou me vingar desse cara. Ai, meu parceiro, eu vou voltar em pé que eu vou me vingar de você com essa Double Vec velha. Seu bandidinho. Bora cair aqui de novo, tropa? E assim, como vocês sabem, no decorrer dos anos aí, o Free Fire já tá em alta, já tem o quê? Uns cinco, seis anos, independente de não tá no hype absoluto, ele ainda tá em alta, né, tropa? Olha aqui, ó, o cara da Double Vec. É, seu bandido, você que me matou, seu marginalzinho. Beleza? Ó, tem cara aqui comigo. Deixa eu pegar esse loot aqui. Calma aí, rapaziada, deixa eu conversar aqui com a galera do vídeo, pô. Eu não consigo nem conversar com vocês, tropa, os caras me ruxando doido. E assim, galera, dentre vários jogos que vieram pra ameaçar o Free Fire, veio aí o próprio Farlight, que é o último que saiu agora, teve PUBG Mobile, teve COD Mobile... Eita, esse aqui tá 10 de vida. Teve COD Mobile, PUBG Mobile, Farlight, teve até Fortnite Mobile. Uma época aí, pra quem não lembra, quatro anos atrás, lançou o Fortnite Mobile e falaram que ia ser o rei dos jogos do Mobile. Mas convenhamos que o Free Fire manteve aí a sua postura, enfim. Calma aí, rapaziada. Moleque, só pra que eu tô conversando, tá todo mundo me atirando, o que é isso, tropa? Enfim, galera, no meio disso tudo, agora tá surgindo o El Hero. Qual a diferença dos outros jogos pro El Hero? A diferença é que nenhum dos outros jogos pagava pra jogar, né? E o El Hero agora, o El Gato tá prometendo que... Você vai poder jogar ranqueada meio apostada, né? Que a gente tá na época dos apostados, cassino e tudo mais. E conforme você for jogando ranqueada... Ó o parceirinho aqui, ó. Toma dois capos, ó. Um só mata, né? E conforme você for jogando ranqueada, vai dar pra você apostar na ranqueada. E nessa aposta da ranqueada, você vai... O ganhador da partida vai levar o dinheiro de todo mundo que apostou na partida, né? Então, assim, tá chamando a atenção de muita gente. Principalmente da galera que tentou destacar e criar conteúdo no Free Fire e não deu certo. Agora a galera vai tentar a vez aí no El Hero, mano. Só que aí, o que vocês acham, tropa? Vocês acham que o El Hero, de fato, vai conseguir desbancar a Garena? Vai ser um jogo que vai dar uma hypada absoluta? Ou vai ser só mais um entre vários que vieram aí pra ameaçar o Free Fire e não deu em nada? Porque o Free Fire... Sei lá, né, mano? A parada do Free Fire é que o Free Fire, ele veio numa época que não vai se repetir, pelo menos, enquanto a gente estiver vivo, né? Que, basicamente, o Free Fire, ele veio na época da pandemia, né, tropa? Então, assim, o que é que fez o Free Fire hypar tanto? O Free Fire, ele saiu muito da curva e hypou muito. Porque numa época de pandemia que a gente passou, que foi na época do Covid, quando tava todo mundo em casa, ninguém indo pra trabalhar, ninguém indo pra escola, tava todo mundo preso dentro de casa, não dava pra fazer nada. Tava todo mundo jogando Free Fire, pô, porque você pensa, só tinha duas opções. Ou você jogava algum jogo, ou você assistia filmes e séries. Pra galera que já é gamer, ou pra galera que já tava cansada de assistir algum filme, alguma série, a galera procurou algum jogo pra jogar. E no Brasil, não é todo mundo que tem um computador, não é todo mundo que tem, pô, um Playstation 3, um Playstation 4, um Playstation 5, pra tá jogando, né? Então, assim, todo mundo tinha um celular e foi aí que o Free Fire acertou. Era um jogo leve, de fácil acesso, gratuito e mobile. Ô, meu parceiro, desce com essa guarenta aí. Calma aí, doido, desce aí, patrão. Eu vou tacar umas bombas nele aqui em cima. Calma aí, toma aí a bomba aí, ó. Toma a bomba aqui também. Toma outra bomba. Caramba, onde é que ele tá? Ah, ele tá do lado de cá, ó. É doido, é doido. Valeu, loudtrain. É, bota uma mina, não. E assim, galera, o Free Fire, ele era um jogo de graça, de fácil acesso e mobile, né? Todo mundo tem um celular. E além de todo mundo ter um celular, o Free Fire rodava em qualquer celular. Então, você tinha um celular da tela rachada, você tinha um Pocket, você tinha um Nokia. Qualquer celular rodava o Free Fire. E foi aí que o Free Fire hypou muito, 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 muito. Tá ligado? Porque ele tava nessa época que tava todo mundo preso dentro de casa e rodava em qualquer celular. Eu, assim, eu acho que as condições aonde o Free Fire nasceu, Mano, por agora, não vai se repetir. E é simplesmente por esse motivo que é muito difícil de desbancar o Free Fire, né? Porque a galera que jogou o Free Fire nessa época, a galera que conheceu o jogo, criou carinho pelo jogo, começou a jogar. Mano, é uma fanbase absurdamente grande, tá ligado? Então, assim, pra você conseguir tirar isso do Free Fire, é meio impossível. Oxe, virou uma moita? Ó, olha, tentou dar um satisfatório. Ah, então tá bom. Cadê? Bora pegar ele aqui. Ave Maria, que isso? Cadê? Eu sei que por aqui dá pra subir aqui no esquipinho. Vamos subir aqui, ó. Toma. Subindo. Uou! Beleza, vale o meu brando bruxo do FF, pra cima. E assim, rapaziada, o que que pega, né? É... Como eu falei pra vocês, a fanbase é extremamente gigante. Então, pra tirar esse hype do Free Fire, mano, acho quase possível. E com isso, vocês podem ver o seguinte, né, rapaziada? Olha só. A skin que eu tô jogando agora, pra galera que reparou aí desde o início do vídeo, eu tô jogando com uma skin da Puma, que é uma parceria recente que a Garena fez aí com a Puma. Lançou a skin dentro do jogo. E assim, pra você que não sabe, pra você que não entende, essa parceria costuma custar milhões. Ó o cara, onde caiu? Tomou dois capas já. Oi! Vai onde? Calma aí, Caibleck. Vai não, Caibleck. Fica aqui, meu mano. E assim, rapaziada, essa parceria custa milhões. É muito, muito, muito dinheiro. E se a Garena continua investindo nessas parcerias de milhões, é porque vocês sabem, né, a Garena ficou multibilionária. A Garena tem muito dinheiro pra pagar a parceria que ela quiser aí. Pelo menos a maioria, né, ela tem dinheiro pra pagar, se for do interesse dela. Pra você desbancar um jogo multibilionário, você tem que ser, no mínimo, bilionário também. E o Elgato, ele é milionário, mas não é bilionário. Então, assim, se a Garena querer entrar no jogo da... no jogo da aposta ali, né, começar a dar skin de graça, começar a dar passe, começar a recompensar a galera pra produzir conteúdo. Irmão, não tem ninguém que segura não, parceiro. Não tem ninguém que segura não. É muito dinheiro, pô. Não dá pra pegar. E além dessa parceria da Puma... Tem um cara ali embaixo, ele me mirando. Além dessa parceria da Puma, pra você que não tá sabendo, entre os próximos meses aí, vai vir uma parceria da Garena com o Matuê. Que vai ser outra parceria braba aí, porque o Matuê, independente de não ser caro a ponto de ser bilionário... O Matuê, ele é um cara que é bem famoso aí no Brasil, né? Cantor famoso e tudo mais. Então, assim, a parceria com o Matuê vai... Oxe, e é um pro player? Que isso, patrão? Esse aqui joga bem. Toma aí, ó. Valeu, meu mano Souza. Esse cara aqui jogava bem, rapaziada. Ave Maria, calma aí, patrão. Tá doido? Então, assim, essa parceria com o Matuê que tá vindo é uma parceria de peso. Que vai tá vindo pro Free Fire, principalmente aqui no Brasil. E, mano, pra pegar os caras, vai ser difícil. Inclusive, eu tô esperando aí a Garena me mandar aí as coisas aí. É porque ainda tá pra confirmar, né? A Garena ainda tá confirmando essa parceria com o Matuê, tudo direitinho. Mas, assim que for confirmado, essa skin do Matuê vai tá sendo enviada pra alguns influenciadores. E, provavelmente, eu vou tá recebendo. E pra você que ainda não tá me acompanhando, galera, eu faço live todo dia, 7 horas da noite. Ó, pô, o cara dando um tiro aqui, ó. Calma, Dudu, calma. Aí, ó. Valeu, Bial. Então, assim, pra você que não tá acompanhando ainda, ou que não sabe, eu faço live todo dia, aqui nesse canal do YouTube, sempre às 7 horas da noite, galera. Então, pra você que ainda não tá acompanhando, aparece lá no canal, 7 horas da noite. Na real, aparece aqui no canal, 7 horas da noite, que eu vou tá em live, beleza? Ó, mais um aqui, ó. Aniquilado, FX Michael, e vamos embora. Eu tô no ruchadão da Lamborghini aqui, doido. Beleza? Vamos embora aqui, ó. E é isso, rapaziada. 7 horas da noite, lives é on, aqui no canal. E eu já quero ver vocês chegando, deixando likezão e comentando, vim pelo vídeo, beleza? Ó, tem um cara rodando aqui. Bora pegar ele. Beleza? Poxa, calma aí, doido. Calma aí, doido. Já vou pular aqui, ó. E vai tomando. Beleza? E bora que bora. Mas assim, rapaziada, independente de tudo, das parcerias, do Free Fire ser um jogo já estabilizado, uma coisa eu posso afirmar. O Elgata, ele é um cara inteligente e ele não faz muita doideira, mano. O Elgata, ele sabe o que ele faz e se tem uma coisa que o homem sabe, é fazer hype, tropa. O homem, ele sabe mexer com a internet. Toma dois capas aí, meu mano Swift Calvo. Então assim, independente de tudo, eu acho que a gente tá pra testemunhar aí agora uma batalha boa. Ixi, já veio com um... já veio tomando famoso. Ih, buiazinho. Já mando vá, porra, rapaziada. Assim, a gente tá pra testemunhar uma batalha boa, porque o Elgata é um cara inteligente e ele não entra nessa briga com a Garena à toa. Então eu acho que esse jogo vai ser uma doideira, mas segura aí. Pra gente continuar conversando, vou começar outra partida aqui. Já demos buia na primeira 16 kills. Essa aqui foi muito fácil. Vou começar uma partida só na squad agora. Deixa o likezão no vídeo aí, tropa. Deixa o likezão no vídeo, que agora eu vou falar pra vocês o que eu acho que o Elgata vai fazer. Que ele é inteligente, ele é doido, ele é doido. Mas bora lá, deixa eu começar outra partida aqui, segura aí. Beleza, rapaziada, bora que bora. Já estamos aqui pela segunda partida e continuando o nosso assunto. Galera, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, o Elgata, ele é um cara bem inteligente. Ele é um cara que sabe trabalhar com a internet, gera hype. Ele sabe como é que a internet funciona. Então assim, independente de não desbancar o Free Fire, que eu acho que não vai ser possível. Eu acho que a gente vai ver agora uma boa briga aí na internet nesses últimos... Nesses últimos, não, não. Nesses próximos dias aí, nesses próximos meses. Por quê? Vocês lembram no lançamento do Farlight que teve? Pra quem não acompanhou, teve um jogo que lançou que ele era tanto computador quanto de celular. Nessa época que lançou o Farlight, a Garena tirou o influenciador de muita gente. A Garena falou que quem produzisse conteúdo desse outro jogo, não ia mais receber conteúdo exclusivo da Garena. Resumindo, eles estavam ameaçando a galera. Beleza, apagamos dois aqui. Ave Maria, deixa eu pegar aqui, eu fiquei meado. Então assim, galera. Independente do Farlight não ter desbancado o Free Fire, ele fez barulho o suficiente pro Free Fire começar a tomar medidas, né? Começar a falar pros influenciador não jogar, falar que ia tirar isso, tirar aquilo. Eita, que eu filei. Me ligam à vista. Dá aquele roxador aqui, ó. Então assim, eu inclusive fui um desses influenciadores. Eu, como jogador do Free Fire, eu tava começando a jogar Farlight. E chegou pra mim a comunicação de que não era pra fazer conteúdo do jogo, porque era contra a diretriz da Garena, que ia contra ali o que eles queriam, ia atrapalhar ali no Coisa da Garena. E eles iam acabar não enviando mais codiguinho, tirando o verificado. E por aí vai. Então assim, pra vocês que não sabem, o Free Fire, obviamente, ele tem no mundo todo. Porém, ele é administrado no mundo todo de forma diferente. Isso é, cada país tem o seu interesse ali no Free Fire. Vamos supor, aqui no Brasil eles vão fechar a parceria com o Matuê. Mas isso não quer dizer que vai chegar a skin do Matuê no Free Fire da Indonésia. No Free Fire, sei lá, da Índia. Isso não quer dizer que vai chegar lá, porque o Matuê, ele é muito famoso aqui no Brasil. Ele não é muito famoso lá na Índia, lá na Tailândia, tá ligado? Então é isso que eu tô querendo dizer. Que, por exemplo, o El Hero lançando aqui no Brasil, o cara querendo fazer amizade. E aí, doido? Chega aqui, meu parcerinho. Vem cá, doido. Vem cá, é a desgraça, tuzinha. Tô aqui conversando com a galera aqui, você quer fazer amizade, seu bandido. Já toma aí o famoso. Já toma aí o famoso. E assim, rapaziada, tem a diferença de cada país e de cada costume. Então assim, o El Hero lançando aqui no Brasil, a Garena pode ser que tome medidas aqui no Brasil pra impedir que o El Hero tome o cenário brasileiro aí e acabe engolindo o Free Fire, né? Então isso é. Pode ser que eles lancem um novo modo de jogo, novo personagem, mande skin de graça, mande evento, que vocês sabem que, por exemplo, quem lembra aí do evento do Cubo de Graça? Ah, joga... Que isso, doido? Vai matar? Que isso, quase matou. Enfim, jogue o Free Fire no dia 10, 11, 12. Eu lance por pelo menos duas horas e recebo o Cubo mágico. Beleza, deitamos esse cara aqui. Nasce esse lujinho aqui. Poxa, tá com o Skyler. Calma aí que eu tô minhado. Não, vai quebrar o gelo não. Vai quebrar o gelo não. Ah, meu Deus do céu. Agora virou bagunça. E não vai correr também não. Então, assim, quando lançar o El Hero, pode ser que a gente veja esse comportamento da Garena. Valeu, grega. Que é o seguinte, lançou o El Hero, tá tendo muito acesso, tem muita gente jogando, a galera tá migrando pro jogo, eu acho que a Garena vai começar a mandar uns eventos, tipo, ah, jogue final de semana pra receber o Cubo mágico, receber fragmento de não sei o quê. Pode ser que eles cogitem em voltar com o emulador e por aí vai, porque é assim que a empresa funciona, né, rapaziada? A empresa tem as cartas na manga. Eles têm evento, eles têm skin gratuita, eles têm um emulador pra liberar de novo e conforme surge algum jogo que comece a ameaçar a integridade do jogo aqui no Brasil, eles vão fazendo ali, vão articulando novos movimentos pra tentar segurar o hype do Free Fire, tá ligado? Pelo menos isso é o que eu tenho na minha visão. E eu queria saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham aí dos próximos passos da Garena aí, El Hero lançando, tá ligado? Novos jogos lançando aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Free Fire vai voltar com o emulador, vai lançar esses eventos de Cubo? E eu quero saber de vocês também aí, quem é que tá planejando testar, né? Dá aquela brincadinha ali no jogo do El Gato, mano. Vocês estão querendo dar aquela brincada, dar uma testada no El Hero? Opa, toma um capinha aí, meu patrão. O que é isso aqui? É um squad? Opa, é um squad que a gente aqui entra, opa. O que é isso aí, patrão? Calma aí, vamos fazer uma rotação boa aqui que eu não quero morrer pra esses caras aqui não, doido. Ah, tem um cara ali na casa verde, entrou na casa, e tinha um aqui na direita que... Aqui, ó. Toma um capinha. O cara quebrou ali o drone. Vou usar aqui essa besteira aqui. É, não me ruxa não. Bora finalizar aqui. Cara, eu vou falar, eu vou voltar do ali. Eu vou voltar aqui nesse... No meu portalzinho. Ó o cara aqui já, ó. Puxei. Valeu, Sleepy. É nóis, meu patrão. Quebramos o colete do dali de trás. E beleza. Então assim, rapaziada, comenta aí o que vocês estão planejando aí pros próximos meses. Vai dar uma testada aí no El Hero? Vai continuar jogando Free Fire e não quer saber de nada? Já dá um alô aí, mano. Que eu tô... Eu tô dando uma analisada e tô pensando em trazer conteúdo de El Hero, hein. Será que vale a pena, tropa? Quem quer conteúdo de El Hero, mano? Ô, louco. Quebrou meu capo, cara. Beleza. Calma aí que... O negócio aqui tá sério. Ó o outro aqui. Beleza. Leitamos aqui. Leitamos mais um. Ô, vai salvar o cara aí não, doido. Será que salvou? Vou analisar aqui. Mano. É de vida, rapazão. Deixa eu relar o kit aqui, rapaz. Ah, não, não, não. Vai se levantar, não. Calma aí. Quase se levantou. Oxe. Diminuir o tempo da seringa levantou muito rápido. Beleza. Rapaz, eu aniquilei esse squad aqui pra corredo. Esse squad aqui eu amassei. Ó o outro vir aqui, ó. E... Puxei. Ah, boi Maria. Bandeirão. Esse squad aqui merece bandeirão. Foi aniquilado. Tá doido. E voltando ao assunto, galera. Assim que lançar El Hero, eu tô pensando em produzir um conteúdo aí, gravar um vidinho, testar o jogo, mostrar pra vocês como é que tá. Mas aí eu quero saber antes de vocês, né? Quem é que tá pretendendo jogar El Hero? Já manda aí nos comentários. E não esquece, tropa, deixa o like do vídeo pra outras pessoas assistirem o vídeo, recomendar o vídeo pra outras pessoas, pra galera ver o conteúdo, entender o que que tá pra acontecer aí nos próximos meses e a gente saber aí o que que a galera tá pensando aí sobre esse lançamento aí de algum mundo, tá ligado? Bora ver como é que vai ficar. Beleza? Cadê esses caras aqui vivendo sozinhos? Tem um cara ali na casa, ali atrás da loja. Eu acho que é um squad, ó. Usar o portal. Beleza. Vamos rotacionando aqui que eu acho que tá vindo muita gente pra cá, mano. Tem duas pessoas ali na casa da loja. Teve esse cara que usou o portal. Que isso? Ficou um tiro. Cara, quase me mata. Eu quase mato ele. A minha sense tá um pouco alta. Depois eu vou dar uma baixada na CCY pra ver se melhora. Um derrubamos. Aqui a CC bagunçou toda. Beleza. Finalizar aquele doidinho ali. O que é isso? O que é isso? Deixou 10 de vida. Deixa eu relar o kit aqui. Hum, mano. Deu tempo? Botar o gelo. Ah, mentira que o gelo puxou o cara, mano. É por isso que é o hero. Vai ser melhor que essa desgraça. Gelo bugado da miséria. Puxa o cara. Botei o gelo. Mano. Mas é. Deixa o likezão aí. Comenta aí o que vocês assistiram do vídeo. Que eu vou até embora depois dessa aqui. Que me tiltou. Me tiltou. Botei o gelo. O gelo puxa o cara. É incrível a capacidade dessa desgraça. Bizarro. Mas é nóis. Tropa. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Você que ainda não tá inscrito. E deixa aí nos comentários. Que eu vou ler o comentário de vocês. Beleza? Tamo junto. Um beijo. E um abraço. Tropa. Valeu. E eu fui, hein? Tamo junto.